O que é a edição? Se nós conseguimos fazer isto, pôr o que tive isto nas crianças, eles lerem. Tivemos a nossa primeira edição em junho, não é? Ainda estamos a digerir a primeira edição e com um pouco de medo de começar a trabalhar na segunda. O que pretendemos, quando os escritores vão a um festival, é que eles mostrem o seu trabalho. Ao contrário do que a minha amiga Ana Feló disse, nós nascemos de uma grande alegria. Ainda é muito, como no tempo do citado Oeste de Queiroz, Lisboa e Portugal não restam paisagens. Legenda por Sônia Ruberti